E aí, galerinha do meu canal, tudo bem com vocês? Bom, gente, no vídeo de hoje eu vim mostrar a decoração da Elisa, né? Falou, Elisa! Da festa de um ano da Elisa, que eu falei que ia fazer um vlog, mas foi muito corrido, eu acabei não filmando a festa, mas eu filmei um pouco da decoração pra vocês, tá bom? Então, vou colocar o videozinho aqui e espero que vocês gostem. Então, vamos lá! E aí 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 Eu vou colocar a foto do look dela A foto do look dela Lá no meu Instagram Que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês É só vocês clicar que vocês Já vai direto lá Tá bom? E eu vou deixar aqui embaixo também No box de informações O Instagram da Dani Que é a decoradora Tá bom? Vocês vão lá Seguem ela que ela é maravilhosa Como vocês viram no vídeo Ficou linda Ela arrasou na decoração E eu espero Que vocês estejam gostando Dos meus vídeos E se você estiver gostando Já vai deixando o seu like Vai compartilhando esse vídeo Com seus familiares e amigos E um beijão Até o próximo vídeo Tchau Elisa Ela tá entertida Com o brinquedo dela novo Que ela ganhou de presente Olha aqui Elisa Tá entertida, gente Beijão, gente Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau